Música Nesse vídeo eu vou te contar um pouquinho da minha história e por que eu me tornei uma arquiteta paisagista. O paisagismo entrou na minha vida há 16 anos atrás, quando eu ainda estava na faculdade, finalizando a faculdade, fiz meu trabalho e graduação voltado para um centro integrado de paisagismo e aí eu me apaixonei por esse tema. Não foi uma jornada fácil, tive vários desafios, principalmente porque aqui na minha região não existiam profissionais ligados nessa área que também já tinham esse conhecimento e que eu pudesse, de certa forma, seguir o caminho que eles já tinham traçado. Então foi uma evolução contínua de muito conhecimento, de muita busca de conhecimento. Só que o que me motivou a ser paisagista? Na medida que eu entendi que o papel do paisagista dentro do processo, dentro das cidades, dentro da melhoria da qualidade de vida das pessoas, é fundamental para que a gente tenha cada vez mais melhores lugares para se viver, eu entendi que essa era a minha missão de vida e que esse era o meu propósito e que eu tinha que abraçar isso na minha carreira profissional. E você, por que você quer ser paisagista? Será que é para realizar um sonho? Alavancar uma carreira? Ampliar o seu negócio? Você já parou para se perguntar sobre isso? Em que ponto da sua vida ser paisagista está ligado ao seu propósito e à sua missão de vida? É importante que você tenha essa clareza, porque afinal de contas, você vai passar a maior parte do seu tempo Trabalhando. E trabalhar com aquilo que você ama, entendendo o seu papel dentro desse processo, é fundamental para que você tenha cada vez mais êxito e que você faça aquilo de forma motivadora, de forma que você se sinta realmente bem. O propósito é a sua razão de ser, o motivo pelo qual você levanta todos os dias, coloca o seu pé no chão e diz, eu vou trabalhar, vou trabalhar feliz. Se você faz isso, se você acorda e está feliz por estar indo fazer aquilo que você gosta, você está no caminho certo. Já a sua missão é o caminho pelo qual você vai percorrer para poder realmente conquistar o seu propósito. Então, queria que você pegasse um lápis e um papel agora e fizesse essa reflexão, sentasse antes de você começar, de fato, essa sua jornada, entendesse o porquê de você estar querendo trabalhar com paisagismo, o porquê de você estar querendo melhorar o seu negócio de paisagismo, qual é a razão, de fato, para que você realmente queira trabalhar com paisagismo. E aí, com base nisso, você pega esse papelzinho, coloca lá no seu escritório, para que você veja todos os dias que você tem um objetivo muito maior por trás de tudo o que você vai fazer a partir de agora. Tchau.